Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo Pessoal, estamos começando mais uma simulação Hoje será o valor de 17.800 Vamos ver alguns parcelamentos, iremos ver taxa de juros Iremos ver quanto tempo você tem para pagar a primeira parcela Tudo isso e muito mais pessoal Só queria deixar um recado para vocês Se você tem vontade de gerar uma renda extra assim como eu Se você quer conquistar a sua independência financeira Fica comigo até o final que eu vou te mostrar Como conquistar isso de forma simples e descomplicada Pessoal, vamos direto ao aplicativo Empreste o Nubank Pessoal, vamos fazer uma simulação de 17.800 De forma simples e descomplicada Basta a gente vir aqui pessoal No aplicativo, em novo empréstimo Esse X e esse mais Aqui pessoal, existe diversos objetivos do empréstimo Independentemente do objetivo que você escolha A taxa de juros será a mesma Não influencie em nada Vamos dizer que eu vou fazer uma enviagem Ele vai botar o valor aqui 17.800 Aí pessoal 17.800 Parcelado Em 12 vezes Você irá pagar 1.837 Vou evitar falar 1.8 centavo Só para ficar falando muito Falar menos 12 passadas de 1.837 E ao final você irá pagar 22.053 Aproximadamente 4.000 e pouco de juros que você irá pagar É uma taxa de 3.05 Vou te mostrar agora que essa taxa de juros não é fixa Ela é variável De acordo com a parcela que você escolha Vamos ver agora Vou te mostrar em 18 vezes Em 15 vezes já mudou 3.10% ao mês 18 passadas pessoal Mantém 3.10% ao mês Só te mostrando aqui pessoal Que você irá pagar a primeira parcela em 9 de setembro Hoje o dia que eu vos falo 6 de agosto Pessoal aqui ó Ficaram 18 passadas de 1.344 Você irá pagar no final 24.196 É com certeza pessoal Empréstimo sempre é um valor de pago Um valor a mais Nunca é bom você pegar empréstimo Mas se você for comparar Com o que os grandes bancos fazem Banco Caixa Econômica Banco do Brasil Santander Esses bancos aí pessoal Se você for lá Você vai se arrepender Porque a facada entra E roda com vontade Pra te matar Pra te arregaçar Você entra numa bola de neve Se você não paga É muito ruim mesmo Até que é uma taxa muito aceitável Se comparado com os grandes bancos Vamos ver agora pessoal Em 24 vezes Pessoal em 24 parcelas Ou seja 2 anos para pagar Você irá pagar 24 parcelas De 1.108 E ao final Você irá pagar 26.614 E você vai pagar Conta a mais De 1 ano Que você pegou 17 12 19 21 22 24 26 Vai pagar pessoal Aproximadamente 9 mil reais Que você vai dar pro Nubank De juros É muito dinheiro Pessoal Mas Se não tem jeito Se é pra pagar uma operação Se é pra uma necessidade extrema É melhor mesmo Você pegar Esse empréstimo Do que você ir lá Recorrer Ou Como diz a nossa Pra quem não conhece A nossa amiga Natália Arcuri Se você quer recorrer Lá pro Sid Nelson O Sid Nelson Ele não tem pena Vamos dizer Sid Nelson é o bancário O gerente do banco Ele não tem pena Ele vai te empurrar Juros Sob juros Juros compostos Se você não pagar Você perde Casa Carro Perde tudo Então você tem que pensar Muito bem O que fazer Pessoal Como eu prometi Pessoal Se você quer Sua independência Financeira Se você não quer Depender de Empérego de banco De Nubank De PicPay Se você não quer Depender de Ajiota Pessoal A pior coisa Faz a gente depender Dessas pessoas Pessoal A gente ficar preso Na mão deles E o Ajiota Se você não pagar Você pode até morrer Pessoal Se você quer Ter a tua Reserva De emergência Se você quer Poder viajar Com a sua família Assim como eu Ter a tua Independência financeira Fazer o que você quiser Pessoal Basta você ir No primeiro link Da descrição Que ali você vai Conquistar Sua independência Financeira O meu amigo Ronaldo Silva Vai literalmente Pegar na sua mão E vai te Ensinar o passo a passo Ele vai contar A história Da vida dele O que aconteceu Com ele Como ele Deu a volta Por cima E conquistou A independência Financeira dele Seguindo esse Passo a passo Que ele vai Te ensinar Basta você ir No primeiro link Da descrição Com o meu amigo Ronaldo Silva Vai te explicar Tudo Pessoal Quero agradecer Por a tua presença Se você gostou Do vídeo Peço que você Compartilhe No grupo Do whatsapp Facebook Me ajude A atingir A meta de mil inscritos Até o final Desse ano Pessoal Compartilhando Nos grupos E desce mesmo Dendo o like Pessoal Vamos viralizar Esse vídeo Muito obrigado Pela tua presença É nóis Valeu Fui